Só queria dizer que o filme passou por todos os crivos dos órgãos competentes. Eu viajei até Brasília e eu exibi o filme junto com o comitê do órgão classificatório. O órgão classificatório viu o filme e me deu censura há 14 anos. Por que eles me deram censura há 14 anos? Porque eles não viram uma cena de 5 segundos editada. Eles viram uma hora e meia de filme. Eles viram o contexto todo. Inclusive, na ocasião, me parabenizaram. Falaram, a gente gostou do filme. O filme traz uma boa mensagem. É um filme bom. Eu fui parabenizado pela pasta e pelo órgão competente que dá a classificação. Porque eles viram o filme inteiro. As mães das crianças que fazem o filme, creio que autorizaram os filhos a fazer, porque leram o roteiro completo. Ela não viu só essas três falas que editaram e colocaram. Viram qual é a mensagem do filme? Viram que o filme é uma coisa sobre inversão de valores? É muito parecido com o que está acontecendo. O filme é sobre inversão de valores. Aquele cara que geralmente diz que é o melhor, que é o bonzinho, que é o moralista, que é o politicamente correto. É o que, na vida privada, faz essas atrocidades que o personagem, que o Porchat interpretou, fez. Quai, seu app de vídeos curtos.